Vamos falar sobre o mercado da bola, sobre atacante indicado ao Bahia, sobre a entrevista coletiva de Lucas Mugni, é claro, de dois reforços que já estão aqui em Salvador. Isso e muito mais aqui nesse vídeo de hoje no canal SBTV. Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo para você ficar muito bem informado e atualizado com as últimas e principais novidades sobre o nosso time do coração, o Esporte Clube Bahia e antes de começar mais um vídeo peço o seu apoio e estamos quase chegando à marca dos 25 mil inscritos aqui no nosso projeto e seria uma honra ter você como novo integrante dessa família. Te convido a chegar mais, inscrever-se no canal, ativar todas as notificações, deixar o seu like e é claro um comentário sobre todos os assuntos que nós vamos abordar nesse vídeo de hoje. A primeira informação sobre o David Duarte e é claro sobre o nosso querido Marcos Felipe, dois jogadores do Fluminense que devem assinar com o Esquadrão de Aço. A apuração é de Vitor Torres do Somais Bahia, de que os atletas David Duarte e também o Marcos Felipe de Freitas, goleiro também do Fluminense, encontram-se em Salvador para fechar contrato com o Bahia. A informação surgiu no dia de hoje, duas da tarde naquele momento, e a confirmação de que o Marcos Felipe e que o David Duarte devem vestir, devem assinar com o Esquadrão de Aço em breve. Tá certa informação importante sobre esses jogadores que falamos aqui nos últimos dias, nessas informações que acabaram surgindo e agora, de fato, estão na capital baiana para poder assinar contrato com o maior clube do Norte e Nordeste, com o Esporte Clube Bahia. Nesse momento vamos conferir a entrevista coletiva do meio campista Lucas Mugni, que renovou o contrato com o clube e concedeu entrevista lá no CT Evaristo de Macedo. Nosso companheiro Marinho Júnior estava lá e pôde ter uma exclusiva com ele. Fala um pouco sobre a renovação, um pouco sobre esse processo de negociação para a renovação de contrato dele e também sobre o período de férias que ele acabou aproveitando. Vamos conferir o que é que falou aí o meio campista Lucas Mugni. Bom dia, Mugni. Fala sobre esse processo de renovação, você indo agora para a terceira temporada com a camisa do Bahia. Feliz, sinceramente, era algo que eu esperava muito, sinceramente. Antes do final da temporada eu falava com a minha gente que, sinceramente, a minha intenção era ficar. Obviamente estava no meio do acesso, então tínhamos que esperar isso. Também tudo o que aconteceu com o grupo City e tudo, então foi um pouquinho... Demorou um pouquinho mais do normal, mas, sinceramente, chegou no final que eu queria e eu acho que o clube também, que era a minha renovação. Você fala desse demorou um pouquinho mais, chegou algum momento que você achava que não ia renovar? Não, não parei para pensar muito, sinceramente. Mas estava assim, como não estava tudo no papel, estava tudo no ar, então fica aquele, né? Quando estava em casa, eu falei, tá, e agora me preparo para ir para onde? Mas, sinceramente, minha cabeça estava aqui, eu falava com o meu agente quando falou a casa e demais, eu falei, não, eu deixei tudo pago, tá, a casa, falei que ia renovar, o carro estava aí, então, sinceramente, eu confiava muito nisso, eu queria muito isso. Até o aluguel estava renovado. É, estava renovado já, imagina, se não renovar, ia perder muita grana e estava difícil. Mugni, qual é a análise que você faz do Mugni no Bahia em 2021 para o de 2022, que acabou sendo um dos destaques da equipe na Série B? Pensando um pouquinho, eu acho que foi um processo normal. Sinceramente, aconteceu em quase todos os clubes comigo, eu acho que todo mundo sofre isso. Tem uma adaptação. Quando eu cheguei aqui, já estava o campeonato andando, já tinha mais, acho que tinha um meio do campeonato já andando. A adaptação é diferente, conhecer a torcida, a pressão que aqui é muito grande. Acabou que eu joguei, não aquilo que eu queria jogar, mas, sinceramente, eu joguei bem, por isso que eu continuei na Série B, mas já este ano foi bem melhor, foi bem melhor, consegui me desempenhar melhor com gols, com números, que é importante, né? Ajudar o time, mas acho que foi um processo normal que todo jogador precisa. A adaptação para depois, já consegui um rendimento bem melhor no campo. Você vem para o futebol brasileiro na época como aquele 10 clássico e depois você acaba se reinventando. Onde é que você prefere jogar? Até com a chegada do Renato, uma comissão diferente, você já conversou algo de onde você prefere estar no campo em 2023? Não, ainda não conversei. Obviamente, eu prefiro estar dentro do campo, desde já. Mas, virei um jogador assim, muito versátil também, que gosto de marcar e de ficar com a bola. Eu acho que é importante você não falar, eu só consigo fazer essa posição. Porque agora o futebol está muito dinâmico também, todo mundo marca, todo mundo ataca, então, eu acho que eu também virei para isso. Sete gols, acesso, as férias foram mais tranquilas esse ano? São as que mais curti, sinceramente. Foi as que mais curti. Esse acesso era, tanto eu, como a torcida, a diretoria, todo mundo que mais queria. Minha cabeça, eu falei também, na última entrevista, eu falei que muitas perguntas foram que o acesso era para ser antes. Eu falei, não sei. Sinceramente, eu penso só no acesso. E a gente conseguiu, então, as férias, acho que foram das melhores que eu já tive. Copa do Mundo. A maior venda da história do Nordeste. Um cara que vem para cá com um valor de 10,5 milhões de reais. Acho que, se eu não me engano, o maior valor até hoje foi 10,3 milhões. Então, ele ultrapassaria esse valor e seria a maior venda, maior compra, no caso, desse Nordeste do Brasil, com o Bahia fazendo essa quebra de recordes. Quem sabe, futuramente, Girão Bata, esse recorde também com o Tricolor de Aço, não é verdade? Bom, vamos lá falar sobre informação exclusiva. Vamos falar sobre mercado da bola. Rapaziada, é o seguinte, eu apurei que o Jason Lukumi, de 27 anos, ele que é atacante da equipe do Tolima, foi indicado, foi oferecido ao Bahia. O Tolima, que é o time que, atualmente, ele está defendendo as cores na Colômbia, tem uma preferência. Eles querem 2,2 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos do atleta, cerca de 11,7 milhões. Mas, o valor, ele deve ser, ele pode ser reduzido em uma negociação com relação à porcentagem. Dependendo da porcentagem, esse valor, consequentemente, vai abaixar. Ele tem 27 anos de idade, como eu falei para vocês, e em 2022 ele tem 39 jogos disputados, marcou 10 gols e concedeu 5 assistências. Lukumi também fez o gol do triunfo do Tolima sobre o Atlético Mineiro, fora de casa, lá no Mineirão, por 2x1 em 2022 na Libertadores da atual temporada e fez o melhor ano da sua carreira até então. São 2 gols marcados na Libertadores, 3 na Liga Colombiana Apertura e 4 gols marcados na Liga Colombiana Finalização e 1 gol marcado na Copa da Colômbia. Ao todo, 10 gols marcados e 5 assistências, sendo 4 delas na Liga Colombiana Finalização e 1 na Abertura. São as ligas que são divididas por relação ao Campeonato Colombiano. Em comparação com outras temporadas, ele mostra um desempenho muito maior. Inclusive, uma das temporadas que ele mais disputou jogos, em comparação com o Atlético Nacional em 2018, onde ele fez 53 jogos, marcou 5 gols e concedeu 3 assistências. Em comparação com outras movimentações que o Bahia vem fazendo no mercado, seria algo mais distante com o perfil que o grupo, talvez, hoje ele acabe se movimentando. Então, essa indicação pode acabar indo para frente ou não, depende muito do que a diretoria executiva de futebol do Bahia vai bancar nesse momento. Então, eu considero o valor acessível, acho que seria abaixo desses 10 milhões de reais do que é o Gabriel Teixeira hoje, por exemplo, porque se fosse por 11 milhões, a gente já bateria esse recorde aí do Gabriel Teixeira por 10,5 milhões. Acredito eu que seja algo em torno de 1,8, 1,7 milhões de dólares, caso esse negócio vá para frente com relação ao Jason Lukumi, tá certo? É isso, esse foi o conteúdo. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Deixe o seu like e, é claro, um comentário sobre todos os assuntos que foram abordados nesse vídeo. Um abraço para você e nos vemos em um próximo conteúdo aqui no canal SBTV. Um abraço, tamo junto, bom final de semana para você.